Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Começa hoje um mutirão da Receita Federal para destruir mercadorias apreendidas. O repórter Paulo Lassalvia fala mais sobre isso com a gente ao vivo. Olá Paulo, boa noite para você. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Voltamos aqui do Palácio Planalto, não é, Roberto? Olha, são 3,3 mil toneladas de produtos e mercadorias falsificados que começam a ser destruídos pela Receita Federal nesta segunda-feira e seguem até sexta-feira, até esta sexta-feira, 8 de junho. Tem um pouco de tudo, Roberto. Cigarros falsificados, CDs e DVDs, alimentos, medicamentos, cosméticos, brinquedos, ou seja, colocam em risco a vida das pessoas e descumprem as regras da vigilância sanitária e defesa agropecuária, ou seja, não podem circular no país. As autuações fiscais da Receita neste multirão, o 21º, somam 475 milhões de reais. E segundo a Receita, está entre os três maiores valores referentes a autuações fiscais do órgão desde 2007. O que para a Receita também mostra que o trabalho de fiscalização da entidade vem se intensificando nos últimos anos. A Receita também tem uma política de destinação desses resíduos que respeita o meio ambiente. Ela considera que é melhor destruir e ter uma política adequada de destinação do que armazenar esses produtos e mercadorias em galpões, o que faz com que o custo do serviço seja elevado. Nesta quarta-feira pela manhã, dia 6, aqui em Brasília, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, concede uma entrevista coletiva, onde vai dar mais detalhes deste trabalho de fiscalização, destruição e destinação dos resíduos desses produtos e mercadorias falsificadas. Vale a pena conferir depois as notícias, já que produto pirata faz mal para a gente e para a economia. Não é isso mesmo, Roberto? Tem toda razão, Paulo. É a melhor solução nesse caso. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí. O mercado financeiro fez um novo ajuste na estimativa de inflação deste ano, que passou para 3,65%. Os números estão no boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A projeção da taxa básica de juros, a Selic, foi mantida em 6,5%. O mercado revisou também a expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,18%. E o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços abre nova fase do Brasil mais produtivo. O programa de consultoria melhora os processos produtivos, com soluções de baixo custo para os empreendedores. A história desse empresário começou há 25 anos com o pai, marceneiro. De lá para cá, a empresa familiar expandiu e hoje são duas lojas e uma fábrica de móveis. Para continuar crescendo, Samuel procura sempre se especializar e encontrou no programa Brasil mais produtivo uma ótima forma para melhorar seu negócio. Uma consultoria, então ela entendeu as minhas necessidades, meu fluxo de venda, meu fluxo de matéria-prima. Enfim, ela fez realmente um diagnóstico total da empresa para a gente poder fazer a nossa produção de acordo com o que eu vendo, de acordo com a nossa produção. Segundo o secretário, o custo total da consultoria é de R$ 18 mil por indústria, sendo que R$ 15 mil são pagos pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e pela Apex Brasil. A empresa terá que bancar uma contrapartida de R$ 3 mil. Essa contrapartida das empresas, pela experiência que nós tivemos na primeira fase do programa, ela consegue ser revertida em 24 dias apenas para as empresas. O primeiro passo é fazer um cadastro no site www.brasilmaisprodutivo.gov.br. Lá haverá um questionário, o empresário responderá a esse questionário e é importante dizer que será feita uma avaliação de aderência aos requisitos do programa. E depois, como nós esperamos também que haja uma demanda grande por esse tipo de programa, essa escolha será feita por sorteio. Programa do governo federal, em parceria com o Senai, o Brasil Mais Produtivo promete aumentar em pelo menos 20% a produtividade das empresas participantes. A iniciativa já atendeu 3 mil empresas de todas as regiões brasileiras. Em 2018, 300 empresas serão atendidas em cinco setores da nossa economia. Setor de alimentos e bebidas, setor moveleiro, calçados, têxteis e também metal mecânico. E em 2019, mais 300 empresas. A nossa meta é que essas empresas sejam atendidas e nós possamos, de fato e de verdade, provar que o mecanismo de manufatura enxuta é útil e eficaz para o aumento da produtividade do nosso tema produtivo. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, suspendeu a comercialização de 31 planos de saúde de 12 operadoras em função de reclamações dos usuários sobre a cobertura assistencial desses planos. A medida é resultado do programa de monitoramento da garantia de atendimento realizado a cada três meses e começa a valer na próxima sexta-feira, dia 8. Cerca de 115 mil e 900 beneficiários que já possuem esses planos estão protegidos, ou seja, continuam a ter assistência regular. E as operadoras só poderão voltar a vender esses planos quando comprovarem melhoria no atendimento. Para acessar a lista de planos suspensos, entre no site da agência em www.ans.gov.br Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto